Salmo 111 Louvai ao Senhor Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, e santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre.